Se é mamar, se é papar, aprenda hoje que o bom crescimento no teu filho depende muito daquilo que você ensina. Ensina através das palavras, mas também ensina através do comportamento. Porque as crianças não aprendem só pelo que ouvem, as crianças aprendem também pelo que veem. Amém? Nós às vezes dizemos ao filho, não rouba, não mente, mas você rouba na presença dele, você mente. E ainda ensina ao filho, olha, quando o papá chegar, diga que não viu. Quer dizer, você indiretamente vai ensinar a teu filho a ser uma ultrapal. E nós queremos hoje que as mamãs aprendam. E se quer que um dia essa rola muda para melhor, começa comigo e contigo. Amém? A mudança da sociedade começa comigo e começa contigo. Não espera que o Estado faça tudo. O teu filho para ser uma criança de sucesso, um jovem de sexta-feira, depende daquilo que você ensina. E nós queremos aqui dizer a você, ensina os teus filhos a respeitarem os valores morais. Ensina os teus filhos a serem bons cidadãos. Ensina os teus filhos a seguirem Deus. Porque se nós vemos bem, pessoas que temem a Deus, dificilmente têm problemas com a lei. Amém? Uma criança para se tornar criminosa, muitas das vezes começa na máster realidade. Ele vai apresentar um comportamento desviante e você vai achar que é normal. E se não corrigir, ele vai se estragar. Presta atenção a palavra que o palestrante está dizendo coisas importantes para nossas famílias. Presta atenção. Dizia eu que se queres que o teu filho seja um homem bem sucedido amanhã, quando ele crescer. Eu tenho visto a minha mãe, quando eu era mais pequena, ela dizia assim, Eu já não tive a oportunidade de estudar e ir longe. Mas enquanto eu estiver vinda, minha filha, você vai estudar e tem que ir longe. E eu gostaria que as mamãs que estão aqui nesse mercado também tivessem esse sentimento. Eu sou Kitander assim. Eu tenho o meu valor como Kitander assim. Mas um dia o meu filho pode ir além daquilo que eu sou. Amém? E é importante que você saiba que por mais pequeno que seja o teu negócio, você tem valor. Porque para Deus, o nosso valor não está naquilo que possuímos, não está no nosso grau de licenciatura, grau de formação. Mas está na integridade pacífica do homem interior que há dentro de nós. Amém? Então ensina teus filhos a serem pessoas de bem. A mãe deve ensinar o filho a ser honesto, a não mentir. E para isso não basta falar, dizia anteriormente. E você pode dizer que o filho seja honesto. Se você é desonesta, o filho vai ajudar, vai facilitar o filho a ser desonesto. E eu quero trazer um exemplo prático. Imagina que você faz quilap e não paga. As mamãs estão entendendo. Você recebe a lenção da outra e fala, olha, amanhã vem buscar o dinheiro. E quando a outra vem buscar o dinheiro, você lhe vê no botão, vem a mana que eu lhe devo escutar. E vai com o filho e fala, Joãozinho, fala, Nadia, que eu não estou. E você se escondeu, não é isso? Você não falou, meu filho, seja mentiroso. Mas o teu comportamento, dá-lhe dizer que ser mentiroso é boa coisa. Então é entender mamães. E muitas das vezes é aquilo. Acontece muita coisa durante o dia. Olha, quando o papai chegar e se perguntar, vamos falar assim. Tais a ensinar o meu filho a ser uma pessoa perversa, mentirosa. Então é importante que as mamães saibam que o segredo de ter um filho bem-sucedido não é as forças que você lhe dá, as condições que você compra para ele, não. Mas é a boa educação que você vai transmitir. Cuida de não deixar teu filho andar com pessoas que dão visíveis os seus comportamentos negativos. Você não só lhe fala, não anda.